. . NÃO Vai 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 vai! Me deixa passar tio! NÃO! . . Mamãe cogumelo! Curela no PEC! Curela no PEC! Curela no PEC! Curela no PEEe TEEEEE Ê NÊ NÊ Minha Ah, morreu! Uhul! Mutânia são belas. Com favelas. Mutânia são belas. Realmente, manhinha me... NÃO! Manhinha não, velho! Ah, isso que eu tava tirando são olhos. Eu explico depois. Aí, valeu, me comeu. O que acontece quando você morre? Você volta pra máquina. Eu não tô zoando a máquina. Eu vim na máquina. É Supremo RPG, cara, é um jogo bom. Verdade, é um jogo bom, meu Deus do céu. Mas então eu tô na presença da U. Ele vai, filho da puta, roubou minha moeda. Eu queria aquela moeda. Era minha moeda, eu vou matar você e toda sua família. Eu sou matéria e anti-matéria. Eu posso ver seu passado e vejo seu futuro. Eu consumo o tempo e consumirei vocês. Resumir pra você que chegou agora. Pegamos tudo, aprisionamos a existência sombria e partimos porque sabemos que tá tudo bem agora. Vai ficar tudo bem agora, hein? Tem feelings. ZANOPOLAS! 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 Está aí! Beleza, agora é a batalha mais foda de todo o jogo. Mais épica, mais apelona, mais engraçada. E vocês não precisam ver essa porra. Aê, caralho, a gente ganhou! Aê, caralho! Foi foda pra caralho! Vocês precisavam ter visto isso. Mata ela, Jesus, mata! Ai, fodeu. Ai, fodeu. Angela, eles se deitavam na porrada. Você esperava mesmo que nos recebessem com chai-biscuites na festa? Olha, agora temos coelhinhos fofos pra podermos bater. E ele falou que os pais deles não ligam. Tipo, seus pais não ligam mais pra você. Venha comigo no mundo de aventuras. Ai, ele, não ligam mesmo. Você falou com eles. Eu falei. Confie em mim. Da hora, vida.